Música Ele faz o recuo e o rapaz de longe Cruzamento da grande arrecada, Xavier dominou Chegou a marcação, Xavier ainda domina a bola Traz pra lateral, foi pela linha de fundo Passou pelo macadão, cruzou pra trás Quase, quase o Léo Mineiro Cute todo, acompanhando mais Uma jornada da Rádio Web, olha o Anderson Chutando de longe, como se fosse um ponta Devolve pra Luciano, pra Fabio Almeida Cruzamento dentro da grande arrecada Seja o Anderson, rolou pro camisa 11, bateu De volta pra Ricardo Xavier, vai ganhar a grande arrecada Devolveu pra Fabinho, passou pelo macadão E o gol Defendeu a Lerx Que jogada do Fabinho Que tabela com o Xavier Recebeu o Fabinho, a bola e Vem o Votorati pro campo de ataque Enfiada de bola pra dentro da grande arrecada Saiu Juliana e cobriu Juliana A bola vai entrar Asprila Ricardo Xavier deu dois passos Cobrou em direção ao gol A bola passa por cima do gol Sem perigo Sem perigo A bola não entra A bola não entra Agora sim Autoriza o árbitro Levantou o Marcinho A bola no segundo pau É o Mineiro Não alcançou O pás do esquerdo O ofensivo do Votorati Já levantada pra dentro da grande arrecada Subiu É o Mineiro Fez o corte Pela linha de fundo Pelo lado esquerdo Autorizado pelo árbitro Raul jogou a bola dentro da pequena área Subiu Olha o gol do Votorati Gol do camisa Número 3 Henrique Dica A área passa Pelo Asprila No rebote Luciano Santos Chutou de longe Cai fácil Bola fraca O Fabinho tomou distância Correu pra bola Ele quem bate A bola bateu no bumbum Do Raul Ali na barreira Pelos dois marcadores Toca pra Marcelo Maciel Marcelo Maciel Cruzou a bola pra grande área Sai o goleiro Alex Com os braços Toca Olha aí Recupera a bola O Mário Urso Com muita vontade Meteu a bola agora Olha a cabeça E o Anderson Costa A bola passa Com perigo Próxima grande área Tocou pra Marcinho Marcinho bateu de longe Espalma o goleiro Alex O ataque dentro da grande área Já Marcelo Maciel Passou pelo marcador Volou pra trás Anderson Costa Enquanto escorou Pro da Silva E o da Silva Não chutou O doutorati pro campo de ataque A bola enfiada Pra Carlos Magno De virada Dentro da grande área Ele bateu A bola desviou A bola fez a abertura Olha o jogador Vai ganhar a grande área Vai sair cara a cara Com o Juliano Bateu o Juliano Bateu mal O jogador do Votorati Do camisa 4 Alemão Sobra a reboteada Com o Fabinho Almeida Fabinho Almeida Levantou a cabeça Foi cruzar a bola Kleber Põe esse lance Põe esse lance Na edição de imagens Para que todos saibam Como foi o cruzar Com camisa 10 Nelson Neizinho Neizinho consegue Da Silva Enfiou a bola Dentro da grande área Pro grandalhão Anderson Costa Não conseguiu o domínio E acabou Está sepultada a esperança O árbitro Milton Edson Balerine ganhou o rebaixamento Na sequência Da série A2 Do campeonato paulista É tudo o que temos a dizer Nesse momento Dr. Seador Bugrin